A esquerda vai debutar, vai fazer a sua primeira luta. Essa pelea a quatro rounds, começou super. Luta para quatro rounds. Internacional Jorge Luiz Romero, para as reglas, peleadores, ao centro. Aquelas instruções finais que todos nós já conhecemos, se protejam, não batam na nuca, cuidado para não bater abaixo da linha de cintura, que pode ser desagradável. Vai começar a primeira luta da noite de hoje, Brendan Mosqueda e Diego Valadez. Como ambos estão de calções a pretos, o Mosqueda é preto e prata. E o Diego Valadez é preto, prata e dourado, luvas azuis para ele, fica fácil assim para a gente identificar. Luvas pretas, calçadas por Brendan Mosqueda. Vamos com a primeira luta, previsão de até quatro rounds. Aquele momento de fé ali, fazendo o sinal da cruz, o Brendan Mosqueda. Ele tenta colocar uma direita na linha de cintura do Valadez. O Valadez que é canhoto. Já jogando a direita à frente, você vê de luvas azuis o Valadez. Tentou cruzar uma esquerda. Cruzou a esquerda, acertou a cabeça do Valadez. Cobrando uma mosqueda. Deve ser difícil demais você desenvolver a sua luta, o seu trabalho com o técnico falando sem parar aí, Eduardo Arrata. Olha só o Mosqueda colocando pressão para cima do Valadez. Levou o Valadez para as cordas. Tentou uma boa direita e cruzado o Mosqueda. Tenta cruzar a direita o Valadez. É que depende. Tem lutador que consegue bloquear, é como se ele estivesse dentro de uma redoma impenetrável. Entrou a esquerda do Mosqueda. Volta, neném. Volta, bebê. Volta não, rapaz. Chão está tremendo para o Hernandes. Está dando ruim. Será que vai conseguir voltar para a luta? Entrou uma esquerda, encruzado na ponta do queixo do Diego. O Valadez é o primeiro knockdown da luta. Ainda tem muito tempo no primeiro round. Essa luta não deve chegar para o segundo round. E agora o Valadez reclama que foi empurrado para baixo. O árbitro entendeu assim também. Não abriu a contagem. Joga a esquerda, encruzado o Mosqueda. Ele leva o Hernandes ali para o corner neutro. Começa a quentista, a primeira luta em categoria do Super Penas. Cruzou outra esquerda contra a cabeça do Hernandes. Valadez, o Mosqueda. Hernandes não sabe usar a envergadura boa que ele tem. Outra vez entrou a esquerda, outra cruzada de esquerda, outro cruzado. Os dois últimos já passaram no vazio. Fizeram apenas com que todos tomassem o susto, mas não foram conectados contra a cabeça do Hernandes. Um pouco afobado nesse momento o Mosqueda, né? Tem que ter um pouquinho mais de calma. Cruzou outra esquerda o Mosqueda. Isso aí ele vai ganhando com experiência, né? Respira fundo o Hernandes. Cruzou outra vez a esquerda o Mosqueda. Passou de raspão na cabeça do Hernandes. Valadez. Sobe a guarda. O Mosqueda caiu de novo, mas não é para abrir contagem não, hein? Ele foi empurrado para baixo. O Atro entendeu assim também. 20 segundos. Entrou uma direita e direto. Outra direita e direto. Caiu mais uma vez o Hernandes. Mais uma vez. O Atro chama a atenção do Mosqueda. Dizendo para que ele não empurra o Hernandes para baixo. Entrou outra direita. E é para acabar com a luta. Faltando 5, 4, 3 segundos. Não dá para continuar. O Mosqueda detonou o Hernandes. Valadez. Simplesmente sensacional. A estreia de Brendan Mosqueda no mundo do boxe profissional. Ele vence no primeiro round por nocaute. A Diego Valadez que faz a sua segunda luta. Depois de uma vitória por nocaute no primeiro round. Ele sofre a sua primeira derrota. Sendo nocauteado no primeiro round Eduardo Rata. É, foi muito bem aí na sua estreia profissional o Mosqueda. Talvez um pouco afoito. Um pouco afoito. Mas é assim natural da parte de um lutador que está se... Que está estreando, né? E ainda assim foi bem. Foi... Se manteve até relativamente calmo durante o primeiro assalto. O Mosqueda. Levando em consideração que foi a primeira luta profissional dele. Não ia voltar mesmo o Hernandes Sanches. Até pela forma que ele caiu. Ele caiu com as pernas de mau jeito. Não tinha mesmo como retornar. Se o árbitro não parasse nesse momento. Acho que ele não conseguiria se recuperar. Está bem. Para o segundo assalto. Fez muito bem o árbitro em interromper a luta. Quando interrompeu, bela vitória. Bela estreia do Mosqueda. Para a alegria aí do Box Stars. Que tem mais uma promessa aí dentro do seu elenco. É, e para você que chegou agora e perdeu a nossa abertura. Eduardo Rata disse logo na primeira participação dele, né? Que o Brendan Mosqueda, apesar de ser debutante, era o favorito para essa luta. O Diego Valadez estava realizando a sua segunda luta com uma vitória. Uma vitória por nocaute no primeiro round. Venceu o Carlos Lopes em outubro desse ano, no dia 29 de outubro. E voltou agora, né? Um pouco mais de um mês para realizar a sua segunda luta. E se deu mal. Se deu mal esse que está na sua tela. O Hernandes foi nocauteado no finalzinho. Faltando três segundos. Quando o Zotter determinou que ele não tinha condições de continuar na luta. E realmente não tinha condições de continuar o Diego Valadez. E a vitória do Brendan Mosqueda. A gente está esperando apenas, né? Que os dois sejam levados ao centro do ringue. Para que o anúncio oficial seja feito. E a primeira vitória de Brendan Mosqueda. Você acompanhando aqui na ESPN4. E também no Star Plus. Faça como o James Momenson. Que está em Maringá, no norte do Paraná. Mandou a participação dele na hashtag ESPN Knockouts. Também o Ricardo Maulás de Porto Alegre. O João Caputo. O João e a Dani diretamente de Curitiba. Aí faz a gente passar vontade, né? Tomando o vinhozinho de olho nos combates da noite. Legal, João. Aproveite. Vamos lá. Está aí o debutante Brendan Mosqueda. Representante da cidade do México. A capital mexicana venceu Diego Hernández Valadez. Tem o braço erguido. Ele se cumprimenta. Esse respeito é muito legal. E com essa imagem a gente sai para o nosso intervalo. E daqui a pouquinho voltamos. Trazendo a segunda luta da noite de hoje. Continue participando. No Twitter. Hashtag ESPN Knockout. ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. Já pensou se a Black Friday acontecesse todos os dias? A Web Continental apresenta mais Black menos Friday. Produtos com até 70% de desconto e ofertas com preço de Black o mês inteiro. Acesse o webcontinental.com.br e aproveite. Seu dia é corrido, mas você sempre tem...